Foi difícil, mas possível, porque estamos a lidar com crianças e todas elas com diversas culturas. Tivemos dificuldades na alimentação, houve desmaios, mas a organização foi capaz para acudir a estas lacunas. Mas nós interagimos com a empresa que esteve a servir esta alimentação e houve casos de alunos que não comiam funs, o peixe, a caldeirada, o guisado. E fomos interagindo com a empresa e tudo ficou resolvido. Foram fazendo mais alguns pratos para acudir a esta lacuna. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.